Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia pra você que é de dia, boa tarde pra você que é de tarde, boa noite pra você que é de noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim, se não tiver. Vai ficar, se Deus quiser. E ele adquirei isso, vocês não tenham dúvidas. Gente, se vocês quiserem e poderem acompanhar o nosso canal no Instagram, é arroba gorzinha linda 58. Então, vamos mais um babado aqui do Baixo Clero, né gente? Vamos falar aqui sobre mais uma separação. Vamos falar aqui da Thay Rodrigues. Muita gente não conhece, né? Outras conhecem. Vou fazer só um resumo, gente. Ela é uma menina que ela engravidou com 13 anos, se eu não me engano. E teve a criança com 14. E os pais acharam super normal. Pra mim, não é normal, né? Uma menina jovem tem que estar estudando, né? Pra ser alguém na vida. Ou então, lutando, né gente? Pela vida. Lutando que eu falo, gente. Estudando, correndo atrás daquilo que quer, entendeu? Então, e aí ela arrumou um... Depois disso, ela arrumou um marido. Ela é bem suína, gente. Ela é aquela pessoa que ela usa uma panela... Ela pega uma panela de pressão. Ela usa hoje. E amanhã, quando ela precisar, ela usa a mesma panela, né? Tranquilo. A panela, tranquilo. Mas o problema, gente, é que ela não lava a panela. Ela usa a panela suja. Liquidificador também. Ela usa o liquidificador sujo. Gente, é uma cebozagem ali tremenda. E ela cresceu no YouTube. Ela comprou casa. Ela mobiliou a casa. Ela fez e aconteceu. Então, arrumou o marido, né? Arrumou o marido, né? E depois de algum tempo, separou. Lembrando que o cara era um desgolô também, viu gente? E ela disse que esse homem não tinha saído da casa dela. Outro dia, ela falou isso. Falou que não tinha saído, que ele não tinha pra onde ir. Tinha que passar um tempo enquanto procurava um canto pra ele ficar. Até aí, tudo estranho, né? Tudo bem, né, gordinha? Tudo estranho. Gente, vocês se separaram... Vocês... Ficando separada, que Deus livre, né? Que separação não é bom pra ninguém. Vocês aguentariam ficar com teu ex lá enchendo o saco? Estranho, né? Muito estranho. Então, e antes de ontem, gente? Ela abriu um vídeo falando dessa separação. Sendo que ela já tinha dito que estava separada há alguns dias, né? E veio abrir o vídeo. Antes de ontem. Dizendo que não tinha mais volta. Aquele blá, blá, blá. Eu tô pensando, gente. Será que essa separação é fake? Porque o cara ficar dentro da casa, gente? Não é normal. Pronto, gente. Eu tô vendo aqui, né? Tem quatro dias esse vídeo e tá com 233 mil visualizações. E lembrando, gente, que depois que ela ganhou bastante dinheiro, né? Ela não tá gravando vídeo todo dia. Passa um mês. Já passou um mês sem gravar. E é engraçado, né? Quando ela falou da separação, ela disse que ia passar uns tempos sem gravar. Mas aí, veio com esse... Com esse vídeo, o nome do vídeo é Terminus. Terminamos isso. Ah, sim, gente. A gente fica duvidosa, né? Se é fake ou não. Mas se não for fake, né? Eu espero realmente que ela não volte pra ele. E que ela siga a vida, né, gente? Com a filha dela, que ela é jovem. E antes de pensar em algum relacionamento, tem que pensar duas vezes. Duas não. Dez vezes, gente. Por quê? Porque quando a pessoa tem... Quando a pessoa é solteira, não. Pode ser com quem quiser. Mas a partir do momento que você é mãe, você tem filho. Você tem que ter responsabilidade. Entendeu? Principalmente não colocar qualquer pessoa dentro da sua casa. E sem falar que naquele vídeo, gente, Ela estava se justificando demais, sabe? E eu tenho essa opinião. Quando você se justifica demais, é porque tem alguma coisa errada. Estão entendendo? Ela falou, gente, é que não adianta nós ficarmos com uma pessoa que não está no mesmo patamar que nós. Para um relacionamento. Aí eu pergunto. Mas será na questão financeira? Ou será na questão mesmo de responsabilidade do casal estar olhando ali, estar caminhando junto? Ou cada um tem um pensamento diferente? Seria pessoas totalmente diferentes? Será? Eu não entendi, gente. Ou será que faltou respeito aí na relação? Porque quando no relacionamento, quando se falta o respeito, quando se falta o companheirismo, gente, O melhor é cada um seguir sua estrada, né? Seu rumo. Eu não entendi, gente, o que ela quis dizer com isso, né? Sobre o mesmo patamar. Porque eu ainda entendo que o mesmo patamar é em questão financeira, né? Ou ela não soube se expressar direito? Não sei, né? Lembrando que ela começou a crescer no YouTube na mesma época da Raia Almeida. Raia Almeida cresceu bem mais. Mas o canal dela, dessa Thay aqui, gente, Thay Rodrigues, não é pequeno não. Tem até bastante visualizações. E ela ganhou muito dinheiro. Ganhou não, ainda ganha dinheiro com o YouTube. Lembrando que ela também é muito jovem, gente. Ela é muito nova. Ela ainda é menor. Mas em questão de ser jovem ou não, quando a gente tem responsabilidade, não tem isso. Eu, gente, eu comecei a ter responsabilidade na minha vida. Eu tinha 10 anos, né? 10 anos. Ah, mas é porque tua mãe não tinha condição? Não, não, gente. Sempre teve condições, sim, de me dar uma vida boa. Mas eu sempre gostei de ganhar meu dinheiro. Sempre gostei de... Eu lembro, gente. Eu vou falar aqui um negócio pra vocês que eu acho que eu nunca falei na internet. Eu sempre gostei de ter minhas coisas, sabe? Nunca gostei de ficar pedindo. Quando eu morava no interior, eu tinha meus 10 anos, gente. Eu fiz doce. Eu fazia doce de banana com coco. E quando eu fazia esses doces, todo mundo comprava. Nossa. Quando os vizinhos vinham pegar mais, né? Não tinha. Por quê? Porque era bom. Então, e depois disso, eu fui trabalhar com lingerie. Fui vender lingerie com 10 anos. Creme de cabelo. Aí depois, com doce, comecei a vender roupa, sabe? Eu nunca gostei, gente, de ficar pedindo. Nunca. Sempre gostei de ter meu dinheiro. Sempre gostei de ter minhas coisas. E hoje em dia, esse pessoal, não. A maioria só quer dinheiro fácil. Só quer coisa fácil. E tudo que vem fácil, a pessoa não valoriza. E tudo que vem falso... Falso não, gente. Desculpa. Que vem fácil. Vai, ó. Some de uma hora pra outra, né? O dinheiro não dá pra nada. Quando a gente luta pelo aquele dinheirinho que a gente tem, dá pra tudo, gente. Não é pouquinho mais, dá pra tudo. É... Vamos esperar. Agora, vamos falar da... Da Thay Rodrigues. Vamos esperar aí, né, gente? A cena dos próximos capítulos. O que que ela vai... Será que ela vai abrir vídeo e dizer? Voltemos! Será? Não sei. Vamos esperar aí as cenas dos próximos capítulos. Deixa eu falar só um negócio aqui, gente. Um dia desses, a menininha dela caiu do colo dela, né? E deixou, assim, um rasgo. Eu não sei se pegou ponto, gente. Eu não lembro. Só sei que ficou muito feio a testinha dela. E por que que aconteceu isso? Porque ela não tava de olho na menina, né, gente? Não tava de olho na criança. Porque a criança pode estar ali em cima da gente, mas a pessoa tem que estar com o olho aberto e outro fechado. E eu acho, assim, que ela é tipo... Não é tão... Não é tanto. Mas ela é tipo a... A Dai Ferreira, gente. Pronto. Não em relação à alimentação, não, gente. Em relação a deixar a criança de qualquer jeito, tá? Não é igual, mas é parecida, né? A Dai Rodrigues tem mais cuidado com a menina do que ela. Mas... É bem parecida a algumas atitudes. Gente, vou terminando aqui pra não ficar muito longo. Beijão. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.